Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de baixa de responsáveis técnicos ou profissionais do quadro técnico. Lembramos que tal procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo. Importante, antes deste procedimento é ideal que os profissionais efetivem a baixa de todas as ARTs de obra ou serviço vinculadas à empresa. Caso não seja feito, o setor responsável efetivará automaticamente. Para iniciar, selecione a opção protocolos e em seguida clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto, selecione a opção empresa e em seguida selecione a opção baixa de responsabilidade técnica. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco de preenchimento obrigatório. No campo descrição do protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir um ofício com a relação de profissionais para baixa. Clique no botão escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.